Música Diretor de Aprovisionamento do SAMAS, Nelson Correia Rateten, Orçamento Geral do Estado do Ministério do Saúde, aloca o serviço autônomo medicamento no equipamento saúde, o montante de Tocon Lima Resin, atosou o medicamento, batinando e dano, lá e roando o balanço e a conta SAMAS. A situação, a armazen SAMAS enfrenta o problema medicamento e atinando. A armazen SAMAS, a armazen SAMAS, a armazen SAMAS, 1.3% remata a fim de abril, e a armazen SAMAS, a armazen SAMAS. A armazen SAMAS, a armazen SAMAS, significa que o processo de alocação de o serviço autônomo 5.2% a armazen SAMAS, a armazen SAMAS, a armazen SAMAS. A armazen SAMAS, a armazen SAMAS. A armazen SAMAS, a armazen SAMAS, a armazen SAMAS, a armazen SAMAS,